Dizem que os olhos são como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente Ter o brilho dos seus olhos vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me enganar Me falta uma metade e tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Come um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz sim Que eu estou chegando pra te amar Espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama com o rinho do gel Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você É...